E aí pescadores, aproveitando a nossa viagem aí pra gravar mais um vídeo pra vocês. Hoje ali mostrar um material novo e a gente vai começar a trabalhar. Vocês sabem que a gente não vende, a Opelis não vende, eu no caso. Não, eu tenho meu conceito ali e tal, não vender pra vocês o que eu não usaria, o que eu não gostaria de usar, o que eu acho, o que não seria bom. A gente vende, a gente testa, se não comprou, não chegar, se não, se eu não tive antes de chegar, compra, a gente testa, boda, venda pra vocês. Se não a gente compra, nem que seja, por conta de alguma outra loja, se a fábrica não mandar, não vender, testa, depois vai pra cima pra comprar, pra vender pra vocês. Agora eu tô aqui, aproveitando a viagem, já trouxe, recebi. Vocês já devem ter visto aí no título, as iscas Frog Life, os frogs, Frog Life. Lá no começo da loja eu trabalhei com os frogs do nosso amigo, só que como depois apareceu os Opelis, eu já trabalhava com o Bedline e outra marca. Apareceu os Opelis ali, eu não conseguia, eu matei três marcas de frogs da loja, depois de graça a Deus consigo. Aí eu tinha deixado os Frog Life. Agora hoje, conversando com ele e tal, ele tinha mudado, e os frogs tão bons, é, coloquei pitão, que é uma coisa que a gente pede bastante, se possível, nos frogs de pitão, não tem girador, não tem arame. Que é quando a isca corre, corre na daninha, esse girador, esse arame, às vezes, eles cortam a boca do frog, aí ele pega afundado. Com o pitão ele corre, tu puxa de volta, isso não acontece, demora muito a cortar a boca do frog. Ele arrumou, o anzol dele é bom, ele me disse, ti, melhorei a borracha bastante. Ele é que o Taitão me mandam, uma, duas, três iscas ali, e eu vou olhar se tá bom mesmo, aí a gente vai trabalhar. Vou colocar pra gurizada, que é um frog com preço bom. Os desenhos são mesmo, vocês já conheciam o Frog Life. Eu tava vendendo nos Opel, os modelinhos parecidos, os mesmos são os modelos que não funcionam. Ali, modelinho igual do Cabuloso, parecido com o Super Zara, que é o Zara Monstro. O Opel é o Zara Magica, que é igual o Cabuloso. Ratinho, que é o Ratinho Jerry, o outro que é igual o Rato Penudo, que eu vendia pra vocês, tem também. Então, eu sou o Procicinho que funciona. Eu já deixei ele, ele me mandou aqui, me mandou três. Um eu já tirei da caixa, pra não tirar a dirigida, pra mostrar pra vocês. Ratinho Jerry, mandou também. Quer dizer, Rato Orelhudo. Não, Rato Jerry, que é igual o nosso orelhudo. O Frog, é esse modelinho, vocês não conheciam, é igual um sapo. Eu tenho, eu uso lá, laranja, quando eu usava, vendia, usava também. Tem nos vídeos antigos, se vocês procurarem, tá lá, um Frog, ou esse Frog laranja. E mais, que esse dele eu usava a Monstro. Nosso amigo Benone usa muito esse, ele soubesse que eu tava na cidade vizinha dele, com o Frog nessa cor, ele já tinha me tomado esse Frog. Esse é o Zara Monstro Frog Life. Eu tirei ele pra mostrar pra vocês, vocês vão conseguir ver aqui, ó. Aqui, eu vou poder esticar um pouco, vocês vão confiar na minha palavra. Arranca um dente aí. No meu dente, não faz nada. Claro, dentista dele é forte. Mas eu posso dizer pra vocês que a borracha tá boa. Tá elástica. O que ele me enviou, tá numa vitola boa. E tá muito macio. Porque a maciez... No Frog a maciez é aquilo, bateu, ficou. Então eu posso dizer que o Frog tá valendo muito bem e o valor que a gente vai conseguir ter eles revendo. Então é isso, cruzado. A princípio, só pra mostrar pra vocês. Aproveitar que eu tô no trecho, gravar o vídeo. Mostrar que eu vou ter eles à venda. Quando chega tudo eu faço um box, talvez mostrar as modelinhas todas a vocês. Tão gerentinha, cores, pago os sites da loja. Mas eu só quero antecipar. Que é pra vocês verem como a gente trabalha. A gente não vende o que não for bom. O carro me mandou, o trouxe é bom. Vai pra loja e vende. Frog live, né, cruzado? Mais uns dias aí, não sei que dia eu vou soltar esse vídeo. Já pode ser que esteja chegando. Agora eu chego em casa e trabalho na noite, monto o pedido e mando pra ele. Fechou, cruzada? Um abraço pra vocês e vão pescar. Eu tenho que ir pra casa trabalhar aí.